Vocês acreditam em Premunição? Galera, se prepara porque hoje esse vídeo está muito bizarro, tá? Só sabe, galera, o Adane é que não vejo vocês pra mais um vídeo, mais um vídeo de Free Fire. Se é a tua primeira vez aqui no canal, oi, eu sou a Adane, seja mais que bem-vindo. Galera, não sei se vocês já viram o filme Premunição ou já assistiram algumas séries, que nada mais é que você prevê o futuro. E hoje isso aconteceu aqui no jogo comigo por mais de uma vez, hein? Se você gosta desse vídeo, se você gosta de partidas ranqueadas, E se vocês querem mais vídeos todos os dias aqui no canal, mexe o dedo no like, se inscreve pra não perder nenhuma notificação. Já estamos chegando quase a 500 mil inscritos e eu agradeço demais por você fazer parte dessa grande família. O atraso no áudio já acabou, galera. Eu agradeço a cada um de vocês que compreendeu e mesmo assim sempre me deram o apoio deixando o like e compartilhando. Beijo pra cada um de vocês que sempre deixa like no meu vídeo, pra vocês que comentam, pra vocês que assistem e pra vocês que dão apoio todos os dias pro meu canal. Obrigada de todo o meu coração a cada um de vocês que faz parte dessa grande família. E é nóis, aquela família boladona, vamos pro vídeo porque vocês vão se surpreender, tá? Porque uma Dani tá como? Premoideira? Premuniçãozeira? Bruxa? Não, bruxa não! Uma Dani o quê? Uma... Eu não sei o que eu sou, mas eu acertei algumas premonições e isso me deixou com um pouco de medo. Acho que eu tô vendo muitas séries de terror, hein? Like no vídeo e vamos pra lá, galera. Entrada 17. Não, vai entrar 35. 35. Vai entrar só nós 4. 35, 35, vamos lá. 35. Só nós 4. 35. Sai miseria, então eu vou acertar. 32, 33, 34. Acertou. Quase miserável. 34, 35! Eu... 35! Foi 35 porque eu fui eliminado. E, ganhei, ganhei. O que eu ganhei eu não sei, mas eu ganhei. É o que foi, rapaz. E foi eliminado, ele entrou na partida e perdeu o ponto. Ah, eu nunca nem vi, rapaz. Mas eu acertei, hein? Esse gato aí, esse gato aí que tô na hora errada, coitada. É, eu acertei, hein? Eu já posso... Ó, 35 ficou 35! Pega essa, moleque, Madani, premonição. Madani, premonição. Madani joga no lote e ele fica rica. O celular do cara é forte, só pode, né? Madani, premonições. Vamos lá, galera. Então a gente tá conversando aqui. Se você quer saber sobre o futuro... Daqui a 10 anos eu vou ter quantos anos, Dani? Ah, vai ter 27, cara. Nossa, imagina se fosse mesmo. Vamos lá, continuando. Tá me sentindo aqui, né? Vai lá, galera. Mandem aí as premonições, mandem as perguntas que eu faço. Olha, eu pensei ainda, olha. Quê? Eu pensei ainda. Tu pensou? Você pensou? Podem mandar as perguntas, galera. Avisou de uma Madani, não sei. Ô, para da minha boca. Léo, dá minha boca que eu ouvi, senhor Miserentos. Ah, tá aqui a boca ainda. Não, peguei a boca. Eu peguei, peguei, peguei. Não, eu não. Eu também não. Quem tá aqui? Eu também não. Aqui! Sai daqui. A morona vai aprender a jogar ainda ou vai ficar sendo bojo pra... Ah, respeito, Léo. Sai daqui. Sai daqui. Que aprendiz você tá falando aí, o que é? Ah, coitado. Eu vou conseguir o emprego. Então, Daniele. Ó, a mochila da Raquel, quem é o 3? Pra você conseguir o emprego, minha linda, é... Eu sugiro que a primeira coisa é você começar a procurar ainda, entendeu? Sim, gente, aqui, tem, aqui, ó. Olha, conhece dois aqui, tá? Fica contigo. Ô, meu Deus do céu, sério? Sim, sim, sim. Aqui, olha, esse carro. Olha que fofo. Calma, galera. Já volto. Já volto a promoção. Tô indo. Vamos, Daniele. 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 Ah, tô indo. Eu bem, dois. Vambora. Ah, tá do carro? Ai, desculpa, Daniele. Tem, eu, Daniele. Tem, eu, Daniele. Vamos, Daniele. Vai que fofo. Atividade, Pideira. Atividade, mano. Não, na praia. Não, na praia. Não, na praia. Não, na praia. Tô tudo doidão. Tá tá? Tá, mano, né? Nossa, que cara tava de lança, velho. Tava de lança, mano. Tô me vendo? Não, tinha mais. Correu mais doida. Vai parar o Henrique. Ele correu, bateu o pé na bunda. Aí, eu peguei uma crossbow, joguei minha arma fora, joguei tufano. Ai! Nossa, que esquema, velho. Tô com medo aqui, tô vendo trava, André. Não, quem tá largado é eu mesmo. Tô vindo o carro, ó. É o barulho ali, velho. Hora dessas, já tão virando a prainha ali, pra... É senzinha, é senzinha. Eu vou! Quer que eu volte às Prémunições? Dani, eu vou ser rica em que ano, então, Camilla? Você será muito rica de saúde nesse ano que vem agora. Dani, você já pegou mestre? Prémunições dizem que eu não vou pegar mestre nessa temporada. A gente faz isso, que é o Daniele. Obrigada, Valadinho, Dranias. Fala lá, obrigada, Leonardo. É, nem pra mostrar, a estatística diz que nós não pegamos mais, não. É verdade, é verdade. Porque tá... Tá, né? Nossa, tinha uma mina aqui, ela estourou, mas não explodiu. É os caras aqui colocaram, mano. Ela estourou, mas não explodiu? What? Ela explodiu, mas não estourou. Olha, ela explodiu, mas não pegou em mim. Onde eu tô? O lança vai sair quando? Naldo, eu vim te informar hoje, meu amigo, que o lança não vai sair do jogo. O quê? E eu prevejo que o dano dele aumente ou ele fique ainda mais apelão. Daniel, eu vou me dar bem como enfermeira? Vai. Você vai salvando muitas vidas. Pô, eu vou ficar rica, hein? Eu vou ficar rica cobrando minhas premonições, galera. Faz uma pergunta pra você mesmo. Eu? Eu vou fazer uma pergunta pra mim mesmo? Uhum. Você tá ali, moleque. Ah, eu tô tomando tiro. Vai cima. Iniciador, lá das costas. Vai cima, lá em cima da... Em cima do quê? 2,85. 2,85. Amar a zero lá, ó. Não tem que desonar, não. 2,85. Ó o drop aqui, velho. Cata, cata, cata. Vai se dar, vai se dar, mano. Vai se dar, mano. Diminui meu lança. Aqui nessa casinha aqui embaixo? Olha isso, eu fiz ali, ó. Tá com a frente. Não, pode, cara. Ah, não tá realizando pra mim, ô. Você tá louco? Olha aqui, eles querem jogar de lança, aqui. Espera aí, irmão. Bora, 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 bora. Obrigada pelas zelinhas de alma. Derrubei tudo. Mas tem outro aqui correndo. Eu não vejo ninguém. Mara todo mundo, gente. W, W, W. Deu na casa, dentro. Que casa? Ai, tá com a frente, cara. Espadeira? Sim, tem muita gente. Tô indo lá. Oh, meu Deus do céu. Miado, tá miado, tá miado. Tá miado igual ganho. Fique, fique, fique. Um tiro, velho. Dá um tiro nesse cara aí. Ai, meu Deus. Um tiro. Morreu, não? Ah, misericórdia, você tá na minha frente. Você achou que ia fugir? Eu te peguei aqui, misericórdia. Eu fiz quatro, eu fiz quatro na frente, ó. Tá brincando. É verdade, né? Na casa é grande, ó. Na casa é grande. Não, eu troquei merado, mano. Eu levei meu negócio tudo fora, velho. Eu tô matando um esporte sozinho. Alguém pegou minha boca é três, ele pegou meus trempos. Eu tô com dez químicas. Três quadras ali, ó. Três quadras. Aqui dentro, ó. Tinha outro. É, meu Deus do céu. Dentro da onde? Eu não tenho. Viu o coração. Ah, Léo, não fale, Léo. Só fala beijo e matei. Beijo e matei. Beijo e matei. Tá na onde os outros, velho? Beijo, Léo. Aqui na minha frente, Léo. Vamos matar. Sai daqui, hein? Vamos matar ele. Nossa, agora eu roubo bem que eu tenho, mesmo. Beijo, Léo. Lá no colégio. Olha lá. Mata, Léo. Ah, Léo. Ah, Léo, você derrubou. Você roubou meia kill, Zereno. Ah, Fidelis. Foi eu, Léo. Foi sim, que apareceu aqui. Eu miei tudo, cara, e você matou ele. Gente, acho que essa partida foi uma das partidas mais loucas que a gente já jogou. Vocês não acham? Ora, não. Olha, eu tô com cinco mil e o Léo vai ser. Eu tô com cinco mil e o Léo vai ser. O que você quer, Léo? Tem rastreador, né? Vem cá, Léo. Vou dropar. Vai, ó. 60. Ah, ele tá aqui na minha frente, cara, Léo. Tem dois, Léo. Calma, eu vou morrer, Zereno. Mãe, não. Mas tem um monte de gente aqui comigo, Léo. Do menino. Ah, eu tô sozinha aqui, gente. Vocês me abandonaram. Eles tá ruchando. Tá ruchando aqui, ó. Tem três comigo? Não, não, não. Ah, não, gente. Mata essa elfa do demônio. Ah, não, cara. Eu fiquei chateada agora. Qual que morreu também? Vai matar a elfa. Mata a elfa também, porque a elfa que me matou. Viu, galera? Eu não consigo prever as coisas pra mim. Só pras pessoas. Ah, lixo, lixo. Tem muito babado. Pega essa. Morre. Ainda roubou nem tudo. Nossa, é parte de fundo. Morre demais. Como é que você morreu, meu amigo? Oi? Como é, Dani? Como é que você morreu? Que isso, velho? Só tem três caras, viu? Agora é que é duo, viu? Ô, velho, os caras aqui tá raro. Cês sabem, é duo versus duo agora. Duo versus duo. Nossa, eu vou tomar uma... Obrigada, Danielson. Obrigada, Karim, pela... A equipe do Moreira e as equipes do Bullock agora. Dois? Tô com seis aqui, quer? Eu só tava vendo e atirando. E agora? E agora? Ah, já é. Papo. Papo, hein. Délis. O quê? Délis, hoje você tá muito ladrão de kill, meu amigo. Tá. O quê? Tá, deixa eu ir. Não, o Moreira já matou mais que eu. Tem que roubar aqui o Délio agora. É, agora é disputa. Fui mais rápido. Obrigada pela entrevista, Fabinho, Aninho. Onde, meu? Vida mais longe, não faz papá. O Lealinho, assim, beijo, beijo, gente, daí que a gente veio. Matei. Beijo, beijo. Matei. Não, onde, Moreira? Atrás da casa morreu. Acabou. Já era. Acabou, partilha. Acabou. Acabou. Eu ganhei 18 pontos. Quem gostou, Mandão, não esquece de deixar o like, galera. Nós estamos juntos. Tava com 10, tio tá reclamando. Aqui eu tô chutando o meu drop. Hum? Ai, grosa. Vou te dar chutando o meu. Não tem que ir junto. Quer ver? Eu vou chutar aí, ó. No pé, ué. Vamos morrer de um drop? Não. Não, sério? O teu drop tá vindo ou a gente vai morrer? Também, eu morri. Tá. Morri. Nossa, eu não tiro, eu não tiro. Mas eu vou morrer? Não, só morreu. Eu não. Sim, tchau. Não. Não. Não.